E aí pessoal, tudo bom? A gente está aqui hoje no Guarujá, mais precisamente na praia de Pernambuco para conhecer o novo Toyota Corolla 2020. Como a gente está vendo aí, o carro mudou completamente, tanto na parte dianteira, na traseira, número de equipamentos, está mais sofisticado, motorização. Está sendo vendido, inclusive agora, com a versão híbrida, que é aquele carro que mistura o motor a combustão e outro elétrico, que faz consumo de carro popular. Aqui, essa versão que vocês estão vendo, é exatamente a Altis Híbrida Flex. Esse carro tem 122 cavalos de potência, e aí é um carro de luxo, com consumo de carro popular. Então, a gente está mostrando para vocês, na verdade, o Toyota Corolla, ele está sendo vendido aqui em outras versões. A mais barata custa R$ 100 mil, tem a intermediária, que custa R$ 111 mil, e tem a top de linha, que custa R$ 125 mil. Tanto a Altis, como essa versão híbrida. E quem preferir, e quiser acrescentar aí um pacote de equipamentos, de tecnologia e segurança, vai pagar em torno de R$ 6 mil a mais. Estou mostrando aqui para vocês algumas das versões que estão aqui. Agora vamos entrar no carro, para poder mostrar por dentro, já que tem muita gente querendo conhecer aqui o novo Toyota Corolla. Olha só, Toyota Corolla, enfim, agora pode vir também com o teto solar, que ele não tinha antes. Aqui, dá para a gente ver aqui essa central multimídia. Olha só o acabamento. A gente está vendo essa versão aqui, ela tem... é bicolor. A gente pode ver aqui a bancada de couro, na verdade, em dois tons. Isso aqui, como a gente pode ver, vamos dar uma olhada aqui nessa traseira. Dependendo da versão escolhida, pelo cliente, ele pode vir com pacote aí de tecnologia, que faz o carro, inclusive frear, né? Se houver risco aí de colisão. Por quê? Porque existem sensores e câmeras instaladas aqui no carro. Aqui mesmo, onde eu vou mostrar esse símbolo. Aqui por trás, existem sensores que eles detectam a presença de obstáculo à frente de algum veículo, em conjunto com a câmera que vai aqui, ó. Está vendo aí, instalado no retrovisor. Então, ela pega... Ela faz essa combinação aí, faz uma leitura, e aí pode frear o carro se houver risco de colisão. Na verdade, esse dispositivo já existe em vários carros de luxo que temos por aí. Aqui há alguns dados técnicos, porque sempre tem alguém querendo saber aí o que é que o carro tem a mais, o que é que não tem, número de equipamentos. Eu, na verdade, vou aqui em outra versão para poder mostrar melhor. Tem aqui alguns colegas. O lançamento está sendo hoje, então, os carros estão sendo muito disputados. Tem aqui essa outra versão. Estão vendo? Então, é isso aí. Amanhã a gente vai andar no carro e mostra mais detalhes sobre o novo Toyota Corolla. Valeu? Eu sou Silvio Menezes, do Carro Arretado, falando hoje aqui, ó, direto de São Paulo.